Deixa eu colocar aqui o meu querido professor, professor Carlos de Vilhena, Rondônia. Bom, tio Chico, obrigado aí pelo elogio da minha pergunta aí, mas é todo dia que estou inspirado. Enfim, meu amigo, vi lá o Rei de Jardim depois no complemento e eu continuo na linha de raciocínio aí, esse negócio de pagar mais caro por causa desse binômero, é complicado. Mas, lembrando dos jogadores que nós temos e como eu também tenho escuta e tal, enfim, cara, a DAFRA, meu amigo, o que você pode falar para a gente da DAFRA? Ela é tão esquecida que ninguém fala, né? Chega a ser plenástico, é esquecido que ninguém fala. Mas, meu amigo, ela traz para o Brasil, se bem que esteja um pouquinho defasada, hoje, basicamente, ela trabalha com a SIM, né? A representante SIM. A TVS também. Com a MAXIM 400, a que substituiu a sitcom, né? A nova sitcom ali, a sitcom antiga em linha. Pô, escuro, você teve até um sitcom sensacional, andei vim, gostei. Sensacional. Poxa, ela tem a Nex 300, que pouca gente conhece, é uma moto 300 sensacional. Sensacional. Dá de pau em qualquer uma dessas que esteja no mercado hoje, compatíveis com ela, é claro, né? Não dá para comparar com a Z400 e tal. Mas, tirando esse naipe de cima, né? E bicilíndricas, né? Mas na monocilíndrica, a Nex dá de pau. E a própria NH 190, né? Que comparado com a XRE, também dá pau na XRE. Tem mais final, é mais equipado, é full LED. Enfim, pô, com tudo isso que ela tem na mão, e não tem um plano de expansão, é... Você não ouve falar, motos sensacionais. Cara, tu sabe alguma coisa da DAFRA? Enfim, quem tu pode falar da DAFRA? Ou se há a possibilidade, de repente, dela como DAFRA representada, se não está indo para frente, porque talvez assim possa vir. O que é que você pode falar? Professor, a DAFRA, e aí eu vou especular, tá? A Nex 300 saiu de linha. Não é uma pena. Mas vai chegar a NH 300, tá? Que vai ser... já vai ser uma revolução. Porque vai competir aí diretamente com Versys X300. Claro que a Versys é muito superior. Muito superior, mas vai competir. É uma... É uma crossover. Vai competir de certa forma. Principalmente no preço. Vai competir com... Lander, XRE, né? Sendo que a Lander e a XRE são Trail mesmo. E a NH 190 é uma crossover, repito. Mas vai dar mais uma opção para quem quer uma moto mais barata. Hoje, uma NH 190 é muito mais barata do que uma XRE 190. É 16 mil, eu acho. Uma XRE 190 é 18. E não justifica, tá? Não justifica a XRE ser tão cara. A DAFRA, e aí eu vou especular. E realmente a DAFRA tem excelentes produtos. Tem gente que fica falando... Ah, porque a DAFRA é uma porcaria. É gente que não sabe de nada. A gente que... A gente critica a DAFRA é exatamente pela letargia, pelo comodismo, pela covardia e pela falta de lastro. Como a JTZ. Mas eu vou chegar aí. Então, muita gente que fica criticando a DAFRA, dizendo que é porcaria, não sabe de nada. Não sabe mesmo. Eu estou dizendo aqui, claro, não sabe. Porque é só olhar os produtos da DAFRA, vai ver que são bons. São bons. O único produto que eu faço uma ressalva é a Horizon 150. Mas eu vou trazer aqui, em breve, o comentário do meu querido louquinho, do canal Louco por Smartphones. Ele acabou de adquirir uma Horizon 150. E ele alega... É 2020 a dele. Nova. E ele alega que... E ele entende de mecânica, porque ele é mecânico formado. E ele disse que a 2018, ela tinha um funcionamento muito inferior à motora diferente. E ele falou que mudou também o fabricante e tal. E é um motor licenciado Honda. É um motor 150 licenciado e tal. Enfim, eu vou trazer o louquinho aqui pra ele dar o... Vou trazer... Acho que o Leandro também. Vou trazer uma galera aqui pra falar um pouco da Horizon 150. Mas fora a Horizon 150, que ainda tem minhas ressalvas, a DAFRA, ela tem excelente... O line-up é excelente, tá? Apache RTR200, excelente. Citicom. Quando a gente fala de confiabilidade, motorização e tal. Mas a Citicom, por que a Citicom eu não indico mais? Pô, Chico, você teve Citicom e você não indica? Porque a moto é defasada, pô. Os caras tão vendendo a Citicom a preço de moto das binárias. E a moto tem um painel velho. A moto não tem nada de novo. Aí você fala, ah, mas tem a HD300. Grande bosta. Tirou a bolha, tirou um monte de coisa. Grande bosta. E os caras querem competir com a X-Max 250. Que não chega nem aos pés da X-Max 250. Então a DAFRA, ela tem que dar um recuo, baixar o preço, pra poder vender mais. Tem essa capacidade pra isso. Por exemplo, com a NH 190, eles têm competitividade. Porque a moto é muito melhor do que a X-RE 190. Quando a gente fala de acabamento, né? E algumas outras coisas. Eu não tô falando de ciclística. A ciclística da X-RE 190 é melhor. Mas é excelente a NH 190. E é mais barata. Qual o problema da DAFRA? Não tem capilaridade nas cidades. Nenhuma. Eles não têm interesse de crescer. E aí vem a minha especulação. Eu penso que a DAFRA, ela tem a mesma questão da JTZ. Não tem lastro. Os caras não têm dinheiro. Acabou. Acabou. A burra secou. Não tem dinheiro. Os caras não têm dinheiro pra capilarizar a DAFRA no país. Como foi lá no início. Lá no início dos anos 2000, quando tinha um apresentador famoso anunciando. Eles apareciam até num programa dominical famoso. Então é isso. Acabou. Acabou isso. A burra secou. Não tem lastro mais. A empresa, ela faz o beabá mesmo. Feijão com arroz. Traz as motos. Fica lá naquela ali. Vende. Se contenta em ficar lá no... Sei lá. Quarto. Quinto. Sexto. Sete. Décimo lugar. Sei lá que lugar. E fica ali. Tá vendendo. Ok. A gente se mantém ali. Tá bom. Pronto. Não tem pretensão nenhuma de sair dessa. É isso. Produtos bons. Rede autorizada. Fraca. Capilaridade fraca. E aí acaba ficando... Muitas pessoas deixam de consumir o produto DAFRA. Não pela qualidade. Mas por não ter... É... Suporte. Pós-venda. Né? É isso. Quem diz que hoje o produto DAFRA não presta. É porque não conhece. Não conhece o produto. Tá? Eu conheço. Já tive. E eu sei que o produto é bom. Todas as motos... As motos da TVS são muito boas. As motos da... Da... Né? São muito boas. Exemplo da NH-190. Citicom. A Maxim. Enfim. Hoje o que falta a DAFRA é investimento. Eles precisam de... De... Financiamento. Eles precisam de... De... Pra poder ter lastro. Pra poder trazer mais moto. Pra poder... Ser como eles eram antes. Antes eles tinham capital. Hoje eles não tem. Que é o que falta a JTZ. E mudança... Obviamente não adianta ter capital. Sem mudar a gestão. Né? Eu entendo que a gestão que está hoje é incompetente. Porque se não consegue... É... 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 Captar dinheiro é porque não tem competência. Tanto na JTZ quanto na DAFRA. Porque eu entendo que... É... É... Gestão muda tudo, gente. Temos vários exemplos. O próprio... É... Eu não gosto desse cara, mas ele já está em outro plano. Eu nunca gostei dele, mas eu li a biografia desse cara. Que é o Steve Jobs. Não gosto dele. Nunca gostei dele. Mas é um cara genial, pô. Você vê que gestão é tudo. O cara pegou a Apple destruída. Um fio pra... Pra falência. E o cara renovou. Porque é gestão. O cara conseguiu com ideias inovadoras e modelo de negócio. A exemplo do que hoje todo mundo consome, que é música por stream. Quem fez isso foi ele. Ele pensou. Ele viu décadas à frente. Ele viu isso duas décadas à frente. Que... 20 anos. Hoje todo mundo... Ninguém tem CD em casa. Ninguém vai na loja comprar CD mais. O cara viu 20 anos à frente. O cara falou. Não. No futuro todo mundo vai consumir música por... Por sob demanda. Ninguém vai comprar mais um CD. O pessoal vai ouvir música sob demanda. Vai pagar por música. Ele enxergava ainda assim. Vai pagar por música. Tanto que a Apple... O iTunes, né? Que foi o primeiro. Um iPod ainda. Você ouvia pelo iPod. Você comprava música lá fora. Você comprava por música. Isso é sob demanda. E aí as pessoas começaram a consumir isso através dos iPods. Isso 20 anos atrás, galera. No início dos anos 2000. O cara já fez isso. Ele revolucionou a indústria fonográfica. Mudou tudo. Mudou a forma de consumir. Música. Mudou tudo. O cara quebrou. Quebrou. Gravadoras. Tudo por uma ideia. Gestão. Então por mais que a gente pense... Ah, porque a DAFRA não presta. Porque é o mercado assim. Não é não. É gestão. Quando você vê que o negócio não está dando certo. Muda. Muda a gestão. Bota uma pessoa. Troque 10 vezes. Mas muda a gestão. Muda a gestão que o negócio funciona. Por isso que às vezes quando a gente cresce. A gente tem uma empresa. A gente começa... Vou dar exemplo. Eu. Comecei aqui. Estou aqui. Vou dar exemplo do Flow. Pronto. Flow Podcast. Porque eu tenho visto os meninos lá evoluindo, cara. Os caras estão evoluindo. Começaram os dois. Os dois montaram a empresa. Hoje os caras tem 75, 80 pessoas funcionários. E eles agora tem um CEO. Por que eles tem um CEO? Porque é um cara que vai ser pago para botar, tocar o barco Flow. E todos os podcasts que estão sob o guarda-chuva deles. É a coisa mais inteligente do mundo. Que só um dia eu possa ter uma plataforma com vários, sei lá, sei lá, vários produtos. Licenciados no meu nome. Que eu diga assim. Bom, agora eu só serei uma figura aqui. Chico Sepúlveda. E alguém pilotando isso por mim. Vocês entendem? Alguém que é preparado para isso. Que está focado para isso. Eu estou dando só um exemplo. Para vocês entenderem. Eu vou e volto. E aí voltando para a Dafra. Gestão. Muda. Quando mudar a gestão. E eles realmente mudarem a forma de gerir a empresa. Aí quem sabe vem capital. E assim eu digo também da JTZ. Que é uma empresa familiar. Aí o bicho pega. E aí 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 Obrigado.